A gente simplesmente pode fazer isso aqui, ó A gente pode ir pra cima E... Sair, galera Do sistema, sair desse planeta Olha isso, mano Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Mike, começando mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera, vamos jogar aqui No Man's Sky Isso mesmo, No Man's Sky lançou uma atualização que trouxe novas funcionalidades É um jogo, novas coisas pra se fazer E o jogo, galera, por incrível que eu pareça, tá bem legal Esse aqui é um dos exemplos de jogos que, quando lançaram, não tava tão legal assim Mas com o tempo, com as atualizações, eles conseguiram deixar o jogo legal E com várias coisas pra fazer E vamos começar aqui nos primeiros minutos do jogo Pra mostrar pra vocês grande parte dessas novidades E como que funciona o jogo, caso você não conheça É um jogo bem legal, que eu recomendo que você jogue agora Porque ele tem várias funcionalidades legais atuais Enfim, começamos aqui, galera, num planeta aleatório Dentro dos milhões e milhões de planetas que existem no jogo E a gente tem que sobreviver aqui nesse planeta A gente pode pegar nossa nave pra outros planetas Pode construir base, construir uma fazendinha Tem várias coisas que a gente pode fazer nesse jogo Então é um jogo bem legal, que eu tô jogando bastante ultimamente Enfim, nosso personagem aparece aqui no meio do nada Com poucos itens, com pouca coisa E aí a gente tem que ir aos poucos coletando recursos como elementos químicos Pra construir novos tipos de tecnologia Fazer upgrade nossa nave Construir uma base Enfim, é um jogo que tem várias coisas aqui pra fazer Enfim E é totalmente em português Isso é bem legal Vamos lá, começamos aqui nesse planeta misterioso, galera Olha isso É, K Sistema Reimate 7 E é uma nova descoberta, galera Então, esse planeta aqui Eu sou a única pessoa que já visitou ele Até então Porém, esse planeta, galera Ele tá fazendo muito frio Como vocês podem ver ali no canto Menos 57 graus Celsius Então, se eu ficar aqui por muito tempo Meu personagem pode congelar Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou aqui já coletar essa árvore Porque as árvores elas tem carbono E carbono é um recurso muito útil aqui no game Vamos lá, posso bater também Que nem no Minecraft Pra pegar recurso Mas não é tão efetivo assim Como a mineração a laser, galera E eu também Tem vários desses minerais Que eu não posso pegar agora Porque a minha arma de mineração Não é tão forte Mas, enfim O que a gente pode fazer Aqui a gente tem o nosso inventário Nossa multi-ferramenta Que é o item que Que a gente mais usa aqui no jogo É o item de coleta O item que você pode cavar buraco É como se fosse, galera Um item de ferramentas aqui do game Mas, enfim O jogo tá muito frio Nessa sessão que eu tô aqui Eu acho que eu vou morrer, viu? Eu acho que eu vou morrer nessa parte, mano A não ser que eu Recupere aqui meu sistema de proteção Aí, boa Com sódio eu posso recuperar meu sistema de proteção Contra o frio e tudo mais E eu tenho que pegar recursos pra sobreviver, galera A gente pode precisar desses recursos aqui Que estão no chão Esse container também Que ele tem um pouco de metal enferrujado Vamos pegar aqui E já começar a pegar os itens pra gente E progredir aqui no game Como eu disse antes A gente precisa pegar bastante carbono Vamos pegar carbono aqui Só que a nossa metralhadora Ela... A metralhadora A nossa ferramenta de coleta Ela não é tão forte assim Então demora um pouquinho, galera Mas pras coisas ficarem mais rápidas E a gente evoluir A gente pode evoluir aqui Nosso Exotragem Que é a nossa armadura Construindo novas tecnologias e tudo mais Mas a gente também pode Instalar novas ferramentas Como o scanner O scanner, galera Ele meio que Possibilita eu escanear as árvores Os elementos de um certo planeta E isso eu posso trocar Esses conhecimentos por dinheiro Que eu posso comprar Novas tecnologias e novas coisas Mas pra consertar isso, galera Eu preciso É de pó de ferrita Que seria tipo O ferro do jogo O pó de ferro Aqui, exatamente E eu consegui encontrar Nessas pequenas pedras Aqui no chão Então vamos pegar aqui Esse pó de ferrita Pra gente fazer O upgrade do scanner A gente... Eu acho que dá pra fazer já, viu? A gente precisa de 75 Pós de ferrita Então vamos pegar mais aqui Vou pegar todo esse pó de ferrita Aqui, galera Porque daí eu já faço O próximo upgrade também Minera, minera, minera E o jogo, galera Agora ele tem a funcionalidade De terceira pessoa Antes não tinha E ele pode ser jogado Tanto em primeira pessoa Quanto em terceira Quer ver? Em terceira é bem legal também Você pode ver a arma e tal Mas eu acho que o modo Em terceira pessoa é mais legal Mas enfim, galera Ali já tem uns animais Bem exóticos E os animais do jogo Eles são randomicamente gerados Proceduralmente gerados Então É capaz de você ir no planeta Achar os bichos gigantescos E todos eles Eles meio que são Meio que diferentes Um dos outros É claro que você vai encontrar Um parecido Mas todos eles Têm uma característica Diferente Olha aqui, tá? Meio brabo esse bicho, hein? É meio brabo Então eu vou manter a distância dele Mas enfim Vamos andar aqui pra câmera De terceira pessoa E também já instalar Nosso scanner aqui Galera Que a gente conseguiu Produzir ele Então vamos consertar A gente tem que Consertar aqui Boa Consertamos o nosso scanner Galera Incrível Agora a gente pode Escanear os elementos Quando eu apertar C Ele meio que vai fazer Uma varredura do local E vai mostrar os elementos Possíveis aqui perto Enfim Eu tenho que pegar Esse item aqui também Galera Que é De hidrogênio Que isso eu posso Usar como combustível Pra minha nave E A minha proteção Anti-risco Que é a proteção Que protege a gente Dos climas fios Os climas quentes Está acabando E eu preciso de sódio Para recuperar Senão eu vou morrer É um jogo de sobrevivência Galera Então a gente sempre tem que estar Atento com os nossos recursos As coisas que a gente tem Enfim Eu vou pegar aqui Essa planta rica em sódio Que são essas plantas amarelas E também vou pegar Um pouco de carbono Que tem aqui Pera aí Vamos recuperar aqui Nosso Nosso selo de proteção E já pegar Esse minério Não identificado Que é cobre E tem uns itens aqui Que doido Fultuando Acho que é bug Na renderização Eles deviam estar assim não Pegamos carbono aqui Galera A gente não consegue pegar Esse pedação grande De carbono Tem uma planta aqui também Porque nossa picareta Nossa ferramenta de coleta É bem fraca Como eu disse antes Enfim Vamos construir aqui Outro tipo de atualização De tecnologia Que é o visor de análise Isso aqui é muito bom galera Porque eu posso Meio que descobrir E registrar As espécies Que eu descobri Então Para construir isso aqui A gente precisa De um nanotubo de carbono E como que a gente faz? A gente vem aqui No nosso inventário Já que a gente tem carbono É só a gente clicar Aqui com o botão esquerdo E clicar em nanotubo de carbono E só vir aqui E construir o nosso Visor de análise Construímos o visor de análise Galera Agora quando a gente apertar F A gente vai ter a opção De verificar E analisar Todas as coisas Aqui no game Tipo Esse bicho aqui Que eu posso Ver aqui no meu Manual de descobertas Renomear ele E eu vou chamar Esse bicho aqui De boi brabo Esse aqui é o boi brabo Galera Então todo mundo Que vier nesse planeta aqui Vai chamar esse bicho De boi brabo É como se eu chegasse A um planeta novo Galera E começasse A dar nome Às coisas Dar nome Às plantas Dar nome Às animais E a gente pode fazer Tudo isso aqui Nesse game Mas enfim Como a gente tem que sobreviver E precisa fugir também Para outro planeta Fugir não Ir para outro planeta Buscar novos recursos A gente tem que achar A nossa nave Galera Então com o nosso scanner Aqui Se a gente apertar C A gente vai ver Que a nossa nave Está a 419 unidades De distância da gente Então a gente tem que ir para lá Galera Consertar a nossa nave Também E olha só Mano Que bonitinho Tem um bichinho pequeno Aqui ó E a gente pode alimentar eles Galera Que eles vão Meio que Dar um item para a gente Caso eles Queiram Alguns mobs Dão um item para a gente Quando você alimenta eles E é bem legal E aí Uma planta me bateu Mano Eu vou pegar essa planta aqui Porque essas plantas São ricas em oxigênio E com o oxigênio Eu posso recuperar A minha barra de vida Enfim A gente tem que pegar Nossa nave E esse planeta É muito gelado Mano Não é um planeta muito bom Para ficar não Porque Se fosse um planeta Com a temperatura Mais estável Para a gente A gente não precisaria Ficar toda hora Consertando o nosso sistema De proteção do traje Enfim Vamos rápido Para aquela planta Rica em sódio Que lá Eu vou poder Recuperar Meu sistema de proteção E eu também tenho O que fazer Galera É O lança-raios Mas para fazer o lança-raios É um pouquinho mais complicado Do que se parece Enfim Vamos aqui pegar Nossa planta rica em sódio Ai mano A proteção térmica Está Está me ferrando Enfim Se eu entrar numa caverna Se eu cavar um buraco Eu posso me proteger do frio E olha que outra criatura Que é a mesma É o boi brabo Esse aqui é o boi brabo O boizinho brabo Que legal Enfim Está aqui nossa nave Toda destruída Vamos tentar galera Reerguer ela Reconstruir ela Vou entrar aqui nela antes Para iniciar os protocolos De reparo Olha que legal mano Conexão com o Atlas Interminente Impulsionadores de decolagem Inativos E mecanismo de pulso Inativo Galera A gente tem que consertar Isso então Vamos pegar os itens Que a gente precisa Para consertar nossa nave E sair desse planeta gelado E para outro planeta melhor né Porque Se a gente for ficar Nesse planeta aqui galera Vai ser um pouco mais difícil Enfim Para construir O mecanismo de pulso A gente vai precisar De uma placa de metal Que eu acho que A gente já tem coisas Para construir E um impulsionador É como chama Lacre hermético Mano Como que eu vou achar Esse lacre hermético A gente também precisa De ferrita pura E gel de hidrogênio A gente pode construir Aqui o gel de hidrogênio E para fazer A ferrita pura galera A gente vai precisar Processar O nosso material Mas vamos olhar Aqui antes O que tem aqui do lado Esses itens aqui Podem ajudar a gente Tem um diagnóstico Esse aqui deve ser Tipo a caixa preta Da nave Que é a coisa Que cai quando a gente O avião cai Com as últimas informações Do avião E a gente marcou O ponto de restauração Vamos investigar Essa cápsula aqui Esse maquinário E conserte o maquinário A gente precisa De nitrato de sódio Vamos consertar isso galera O que vai acontecer A gente ganhou A gente ganhou 33 aglomerários de danitos Que é uma espécie De moeda aqui do game Enfim A gente precisa Construir galera A ferrita pura E para fazer A ferrita pura A gente precisa Refinar A ferrita Que seria o ferro Do jogo né Vou investigar Essa aqui antes Bateria de íons Aqui precisa De um passe Do atlas Que eu não tenho ainda Mas enfim Vamos aqui Pegar a ferrita Para a gente fazer A ferrita pura Vamos pegar aqui E olha Que planta é essa Vamos investigar Ela aqui galera Para ver quais elementos Químicos Essa planta contém Contém carbono E nitrogênio Nada demais Nada demais Vamos pegar aqui O pote de ferrita Mas a minha metrador Acabou Minha metrador não A minha O meu feixe de mineração Acabou Então eu tenho Que recarregar ele aqui Vou pegar bastante Ferrita galera Para a gente já Construir O aparelho Que está faltando Para a gente Sair desse planeta Preciso de mais ferros Aqui A gente tem 67 ferritas Vamos pegar mais Vamos mudar um C Aqui para ver Se a gente descobre Novas coisas Olha Tem carbono condensado Aqui Esse aqui é como Se fosse o carbono normal Só que ele é mais Condensado A gente pode utilizar Mais os seus atributos Bom Já pegamos aqui Bastante carbono condensado Acho que a gente Não precisa mais Vamos pegar aqui Essas rochas Bastante ferritas O carbono Ele é bem bom Porque ele pode ser usado Também como Uma espécie de combustível Para as suas máquinas Pegar essas ferritas E essa pedra Não é identificada Vamos identificar ela Ah não É a pequenininha Que não é identificada A grande É identificada É a Oxamelzita O nome dessa pedra Que engraçado Engraçado Enfim A gente já tem aqui Bastante ferrita Eu acho Só vou terminar De pegar Essas outras pedras Bala A gente já pegou Bastante galera Temos aqui O suficiente E olha isso Mano Que jogo lindo Olha o cenário As nuvens Agora são volumétricas Então quer dizer Que elas Meio que ocupam Espaço no jogo Não são renders Olha que barulho É isso Ai minha nave Que susto Enfim Pra fazer aqui Os itens Que a gente precisa A ferrita pura A gente vai precisar Construir galera Um refinador portátil Que é tipo um item Que refina os minerais Pra gente Poder Deixar eles mais fortes Deixar eles mais resistentes E tals Mas pra gente Conseguir oxigênio galera É um pouco complicado Na real não Tem ali uma planta Rica de oxigênio A gente teve sorte Viu Essas plantas aqui Elas são ricas em oxigênio Então quando a gente Cole elas A gente ganha bastante oxigênio E ao longo do tempo A gente pode Criar uma base Pra plantar Esse tipo de árvore Essas coisas E agora a gente tem 50 oxigênios galera Mas só resta Uma placa de metal Vamos fazer aqui Uma placa de metal Peraí Peraí Não já tem uma Agora galera Construímos aqui Esse item aqui Chamado maintenance Que com ele A gente pode Colocar sei lá Carbono condensado Como combustível E modificar os itens Tipo a ferrita O pó de ferrita A gente coloca aqui galera E ele vai fazer Ferrita pura Num tempo de 1 minuto e 15 Então vamos começar aqui O nosso progresso Pra ele transformar Esse pó de ferrita Em ferrita pura Pra gente finalmente Construir aqui E consertar o nosso Impulsionador De decolagem A gente também Galera Precisa de um Lacre hermético Mas pra achar Esse lacre hermético É um pouco complicado Porque não dá Pra gente construir Ele aqui Então pra gente A gente achar Esse lacre hermético Galera Vamos ver aqui na nave Se ela dá alguma informação Pra gente Que a gente precisa fazer A gente precisa Do lacre hermético Mas como que eu vou achar isso? Eu tenho que achar Esse em algum lugar Enfim Uma coisa que a gente pode Fazer também galera É o incrementador De sinal Que ele é uma coisa Que faz uma varredura Em todo o planeta Toda uma parte do planeta Que isso também Me possibilita De achar novos itens Então eu vou colocar Um aqui perto Da minha nave mesmo E ativar ele E olha só que bacana A gente vai localizar Ah não dá pra localizar agora Enfim Depois a gente ativa ele então Então vamos puxar ele aqui de volta Porque a gente não dá Pra ativar agora Porque é como se fosse Um tutorial do jogo Essa parte do início Então não dá pra fazer Tá quase terminando Nossa ferrita pura Aqui galera E quando a gente terminar Nossa ferrita pura A gente vai poder construir O impulsionador de decolagem Que é a coisa que faz A nave sair do chão Pegamos aqui 250 Bastante Agora a gente pode Vim aqui galera E consertar Os nossos Impulsionadores de decolagem Agora só resta Um mecanismo de pulso Vamos fazer O mecanismo de pulso Então A gente precisa de uma placa De metal Só que eu não tenho Um pó de ferrita Caramba Preciso pegar mais pedra Vamos pegar mais pedra Então Deixa eu ver o que tem aqui Esses minerais São bem bons Vamos pegar Tem planta Tem planta rica em deutério ali Que é bom Mas eu quero sódio Pra recarregar A minha armadura Oxigênio também E aqui tem uma caverna Galera Olha isso A caverna é bom Pra Pra eu me esconder Das nevascas Porque as vezes As vezes no planeta Tem nevascas E quando eu entro aqui dentro Os níveis de temperatura São estabilizados Vocês podem ver Que aqui tá Menos 28 graus Que é muito Olha tem um enter Aqui engraçado Que é muito mais Quente Entre aspas Do que lá fora Isso é bom Pra gente poder Construir nossa base Aqui E olha tem um negócio Misteriosos ali Relíquia subterrânea Mano Que que é isso Ah um cubo do vórtice Galera Isso que é importante Vamos pegar isso aqui Ah e toxinas próximas Meu Deus Tem uma planta perigosa Que acabou soltando Um veneno em mim Ah a gente Deveu sair daqui De perto Ai minha armadura Vai ser destruída Mano Vai conseguir consertar Mano Tô até agora Com toxicidade Beleza Beleza Já construímos aqui Nosso sistema de impulso Agora falta galera Não Falta o mecanismo De impulso Então vamos aqui Pegar mais pó de ferrita Ai não vou conseguir subir aqui Ai consegui Vamos pegar mais pó de De ferrita galera E a gente precisa fazer O tal do Lacri Hermético também Que eu não sei fazer Como é que a gente vai fazer É isso Enfim Vamos pegar aqui Essa pedra Pra conseguir mais ferrita Bom Então pelo jeito Pra aparecer o Lacri Hermético A gente vai ter que Seguir o tutorial E colocar uma placa de ferro Ali na nossa nave Mano Olha isso Que bonito Velho E tudo isso Que a gente tá vendo A gente pode chegar Com a nossa nave E olha só Que louco Velho Essas naves São NPCs Então Se a gente quiser Iniciar uma batalha Com elas Atirar nelas Pra roubar os recursos A gente pode também Bem legal Mas vamos aqui Consertar a nossa nave Já vamos aqui Colocar uma placa de metal Galera Aqui embaixo Pra gente consertar A gente consertar A primeira parte Da nave Boa Agora vamos ver O que ele vai dizer Pra gente Consertar aqui A nave A gente tem que Consultar Consultar o diagnóstico De conserto Enfim A gente precisa Do Lacri Hermético Então vamos solicitar Assistência aqui Galera Onde que pode ter O Lacri Hermético Enfim Vamos apertar A P aqui Pra ver as missões Cadê as minhas missões Log Aqui Conserte o mecanismo De pulso Então a gente tem que Procurar um Lacri Hermético Onde que vai estar Um Lacri Hermético Aqui, mano? Ó Vasco No local do acidente Para encontrar Suplementos Sabe o que tem aqui Nesse sinal de socorro? Pega os dados De navegação Dados de navegação Enfim, galera Agora a gente recuperou O dado de navegação Agora é só a gente Colocar aqui Nosso implemento De sinal E ele vai fazer Aquela varredura Que eu disse antes Olha que legal, mano Verifica as frequências De socorro Olha isso Ele meio que faz Uma varredura Por toda essa parte No mapa Para ver se tem Estruturas próximas E itens próximos Que eu posso utilizar E o mundo É bem grande E olha ali Apareceu um ícone O que é aquilo? Coordenadas decodificadas Mano Está muito longe Da minha base atual E tem esses robozinhos, galera Que não podem Me ver nem a pau Minerando alguma coisa Senão eles iam me atacar Enfim Descobrimos uma coordenada Ali para frente Está um pouco longe São 900 unidades Mas vamos andando Para lá, galera Porque a gente tem Que pegar esse negócio Para fazer nossa nave Impulsionar desse planeta Todo gelado, né? Vamos para lá, então Nossa, mano Eu estou com medo De acabar morrendo Aqui nessa floresta Porque tem inimigo Tem monstro Tem muita coisa E olha que bonito Ali na frente As naves passando E tinha um planeta Ali que eu vi Ali para o céu Seria legal Se a gente fosse lá Nesse outro planeta Galera Ainda está bem longe Da onde a gente Descobriu essas coordenadas Mas enfim Vamos correndo Com o longo do jogo A gente pode Construir veículos Mas é uma parte Mais avançada Então se vocês quiserem Mais vídeo de No Man's Sky Eu posso trazer Aqui meio que fazendo Jogando jogo real mesmo Uma espécie de survival E evoluindo A minha base E tal Só basta vocês comentarem Nos comentários E apoiarem com o like Enfim Tem sódio aqui Vamos pegar E vamos continuar Essa jornada Olha isso, mano Que lindo Cadê aquele planeta Que estava no céu Desapareceu Ah, está ali Nossa, aquele planeta Parece ser louco É tipo o Saturno Que tem aqueles anéis De poeira em volta E meu Deus, galera Começou a tempestade E isso vai me ferrar, mano Meu Deus A tempestade vai me matar, galera Está vendo meu nível ali De Ai, mano Ferrou Meu nível de sobrevivência Vai Vai para o saco, mano Eu vou morrer congelado, velho Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Ai, tem uma caverna ali Será que dá para entrar? Vamos entrar nessa caverna Meu Deus Vai dar tempo Corre, meu amigo Você vai congelar Corre, irmão Vamos consertar Vamos consertar Consertamos a proteção térmica Só que a gente não pode ficar Na tempestade, mano Entra na caverna Entra na caverna Ai, boa Ai, tinha veneno aqui Nossa, mas por sorte A gente conseguiu entrar Na caverna, galera E aqui a tempestade Não afeta a gente Mas, mano Que tipo de caverna é essa? E tem mais essa Líquias subterrâneas aqui Que a gente coletou E elas são 29 mil unidades Dá para a gente vender Ai, eu fui infectado de novo Por essa planta maldita Raiva Enfim Onde a gente precisa ir Está aqui Aqui em cima Eu não sei se dá Para a gente chegar lá Através desse túnel Mas eu creio que não Depois a gente libera Um upgrade Para o nosso Fecho de mineração Galera, que dá Para você Meio que moldar O terreno Eu acho que a tempestade Se dissipou Ai, eu fui atacado de novo Por outra planta, mano Que raiva Enfim, não está mais Não está mais com a nevasca Mas eu estou preso Dentro desse buraco Caraca Será que eu me ferrei aqui? Pula Ai, consegui sair Mano Por um momento Eu pensei que ia ficar ali Para sempre Mas enfim Pegamos aqui mais oxigênio E achamos ali, galera Uma espécie de base Não identificada Vamos ali Identificar ela Para ver O que tem aqui, né? Mano, que louco, velho Que louco mesmo Olha aqui O que tem aqui dentro Oloarquivo Assessando arquivo Logos corrompidos Recupere os suplementos E ganhamos, galera O LAC Air Magic Que a gente precisava Para consertar a nossa nave Consertei também Esse negócio aqui Ganhamos 34 aglomerados De nanônitos Nanitos E pelo jeito Essa base aqui Não tem nada de mais Além disso Então vamos voltar Para a nossa nave Que a gente já tem Todos os recursos Suficientes Para consertar ela Espero que não tenha Outra tempestade E chegamos aqui Na nossa nave, pessoal Agora já que a gente Tem os itens necessários Para reconstruir ela aqui Consertar ela Vamos fugir Desse planeta terrível E ir para outro Muito mais legal, galera Mas, enfim A gente precisa De uma placa de metal Que já está consertada E agora Do LAC Que também Já está consertada, galera E agora A nossa nave Está totalmente Consertada Agora é só A gente fazer isso aqui Aperaí O mecanismo de impulso Ainda está com dano crítico Tudo certo, galera Agora chegou A grande hora Que a gente vai poder decolar Olha isso, mano Que louco, velho Vou até mudar a câmera aqui Colocar no outro tipo de câmera Para vocês verem Que louco Que é a nossa nave E o quão grande É esse planeta Enfim A gente andou tudo aquilo Mas olha só A distância Que a gente pode locomover Com a nossa nave Tanto de coisas Que a gente poderia ver Nesse planeta Porque é um planeta gigantesco Mas se a gente Não quiser ficar aqui, galera Se a gente não quiser ficar Nesse planeta gelado Nesse planeta frio e feio A gente simplesmente Pode fazer isso aqui A gente pode ir para cima E sair, galera Do sistema Sair desse planeta Olha isso, mano Então tudo aquilo Todo aquele cenário Que a gente estava fazendo Estava acontecendo ali Naquele pedacinho Naquele quadradinho ali E a gente tem tudo isso aqui Para explorar Um vasto universo Que se eu apertar M Vai abrir aqui o mapa E eu estou bem ali, galera E olha a quantidade De estrelas De lugares De sistemas Que a gente pode ir São infinitos Sério, infinitos mesmo Tem muita, muita coisa mesmo Ali é o centro do universo Mas a gente pode ir Para várias e várias estrelas Vários planetas Então é um jogo bem legal E para finalizar aqui O vídeo, galera Eu quero ir para um outro planeta Aqui só para a gente dar É... Dar uma olhada Para ver se os planetas Estão realmente diferentes Um do outro Vamos para esse aqui Que eu acho um planeta bem legal E vamos escanear ele Para ver o que ele tem lá A gente pode fazer uma varredura E é um planeta radioativo Que ele tem raiz, gama, sal, urânio e cobre Vamos para lá, então, galera E vai demorar 6 minutos Para a gente chegar lá Se a gente for nessa velocidade A não ser que a gente Utilize a tecnologia de dobra Salto de impulso Que a gente faz isso aqui Bem louco Que aumentou a velocidade Para caramba, mano A gente está muito rápido A gente chega lá em 10 segundos Muito mais rápido Do que o habitual E a gente pode mudar a câmera também Olha isso, mano Também é um planeta com Um anel de estrela Chegando aqui nesse Outro planeta, galera Que eu não sei se ele é quente Se ele é gelado Vamos ver aqui Como que ele é E a gente pode Fazer tudo o que a gente fez No outro planeta aqui A gente gostar mais desse E olha isso, mano Nele tem água Caramba O planeta meio Paradisico, velho Vamos dar uma explorada aqui, mano Que legal Que legal mesmo Sabe que a gente pode Dar uma mergulhada Para ver como é que é essa água Vamos dar uma mergulhada aqui, galera E eu já vou Encerrando o vídeo, galera Se você gostou de No Man's Sky E quer ver mais Esse tipo de vídeo aqui no canal Deixa o seu bala online Que eu posso trazer Participantes também Para ficar uma coisa bem mais legal Porque o jogo agora Ele tem a funcionalidade Multiplayer E, mano Olha esse planeta Que lindo, mano Ele já é totalmente diferente Daquele que a gente estava Porque ele não tem Neve E ali Tem uns animais até diferentes Um animal meio esquisito Que parece um gafanhoto Muito esquisito Mas, mano Olha que legal A gente pode nadar aqui Ai, só que essa Essa água é radioativa Eu pensei que isso aqui seria água, galera Mas é só radiação, mano Quando a gente entra nela Nossa radiação já começa a ativar Mas bem legal, galera Se você gostou do vídeo Bala um like Se inscreva no canal E até mais Falou Tchau